A 10ª Conferência Nacional do PCdoB já começou, o credenciamento já está aberto e espera-se a chegada de cerca de 550 pessoas, entre delegados e convidados. Elane, que está na coordenação do credenciamento, vai explicar para a gente como é que está se dando esse processo. Tudo tranquilo, Elane? Está tranquilo, se bem que agora chegou uma delegação da Bahia, do Pará, então juntou um pouco mais de gente, mas está tranquilo. Qual a expectativa para amanhã? Ainda vai chegar mais comunistas para a conferência? Deve chegar algumas poucas pessoas, a maioria já vem hoje para o início, para ouvir a fala do Renato e tudo mais. E para o final, existe alguma organização, alguma atividade para encerrar a conferência? Encerra com uma reunião do Comitê Central, que vai deliberar as decisões da conferência e a eleição da presidência, que vai encerrar com a reunião do Comitê Central. E depois tem o ato de solenidade da presidenta e assume como presidente. Tudo sobre o que está acontecendo aqui com os comunistas na 10ª Conferência Nacional do OPC do Bem. Joane Motta, para a TV Vermelha.